Vamos agora para Brasília, 9h57, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o pedido da senadora Damaris Alves para convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar a execução do programa Pé de Meia. O Bruno Pinheiro tem mais informações sobre isso para nós. Olívia, justamente, vamos lá, essa investigação então, essa repercussão, na verdade, que já estava nos corredores do Congresso Nacional e agora chegou justamente com esse ofício da Comissão de Assuntos Econômicos, a convocação do ministro Camilo Santana para falar sobre essa execução do governo federal, do Pé de Meia, justamente esse recurso repassado então e agora para que seja entendido de que forma que isso foi repassado, que foi pago, na verdade, se já estava dentro da lei orçamentária, havia sido aprovado ou não. Essa audiência será então no Senado Federal para justamente ouvir o ministro Camilo Santana. Obrigada, viu, Bruno Pinheiro, pelas informações. Um bom trabalho para você aí em Brasília.